Como vocês se conheceram? Como foi essa... A gente já se conhecia, já era amiga, já tinha uma relação de amizade e foi se transformando, assim. Quando você se deu conta, você descobriu que você... Nossa, eu acho que eu gosto dela. É, não teve um dia, assim, um estalo. Eu fui percebendo que quase que eu não conseguia mais passar um dia sem falar com ela o dia inteiro. Ou pedir conselho, ou conversar, ou a gente foi se estreitando muito os laços, dividindo tudo da vida. Ela morava em Porto Alegre, eu morava no Rio. Então, a gente foi transformando um pouco essa relação e falando muito, cada vez mais, de aspectos mais da vida, né? Eu tinha me separado e estava com um filho pequeno e estava... Mas é recente a separação. Tinha uns sete meses já. E a gente já ia mais trocando coisas que não eram mais, assim, só de amiga, assim, sabe? Uma coisa mais profunda, já de... Tipo, ah, eu quero ter mais perto, eu quero trocar mais, gosto de como ela fala. E, pô, maravilhosa, né? Olhando aquela, eu falei, caraca. E muito engraçado, porque, assim, eu... Normalmente, eu nunca achei que eu era... Você sempre acha, ah, você não tem preconceito, você não é homofóbica, você não... Tá tudo bem, tá tudo livre, tá tudo tranquilo e tal. Mas eu lembro de ter um pensamento com ela, engraçado, assim, que eu já me alertei que... Eu pensava, caraca, ela é bonita demais pra ser gay, pra ser sapatão. E aí, isso bateu muito mal pra mim, que eu falava, pô, isso é um preconceito, como assim, bonita demais? Então, como assim, então o sapatão tem que ser masculino ou tem que ser... E é muito doido, porque eu tratei muito isso na terapia, assim, como realmente a gente precisa se desconstruir o tempo inteiro. Mesmo eu achando que eu era mais liberal, não à toa, casei com mulher, namoro com ela, casadíssima aí pra vida inteira. E não tive nenhum freio em relação a isso, quando eu percebi que era esse sentimento, eu mergulhei nisso e assumi pro país inteiro e levantei essa bandeira e vambora. Mas esse pensamento me abriu muito um horizonte, assim, cara, essa luta é muito mais profunda e muito maior do que a gente imagina. E precisa cada vez de muito mais gente que... Que não perguntei nada. Ativou a Siri. E precisa realmente que todo mundo tenha essa consciência de que em algum lugar a gente tem esse preconceito ou pode ter alguma coisa pra desconstruir e precisa ir nessa... Em direção a isso, sabe? E se perguntar e se conhecer e tal. Então é isso, uma mulher maravilhosa, eu lembro desse pensamento e conversava muito com ela sobre isso também. Precisa é uma mulher muito esclarecida, muito cabeça aberta, muito inteligente pra caramba. Conhece muito do mundo, das coisas, lê muito. E eu fui... Eu que sempre me achei gigante, porra, mó mulherão, não sei o que. Eu fui ficando pequenininha perto daquela... Monumento que era e fui me encantando muito. E é isso, eu me canto por essência, não por carcaça. Quando eu vi, eu tava encantada por aquele ser, aquela essência, aquela pessoa, os princípios, os valores, muito parecidos. E aí ela falava muito da família dela, eu da minha, a gente muito próxima das famílias e tal. Quando eu olhei pra fora, eu falei, caraca, é uma mulher. E aí, babou. E agora? Por onde começa, literalmente, que eu nunca sei. Vocês conversando por... Nunca tinha feito. Por... Por WhatsApp, é. Ah, eu lembro que teve um dia que eu tava indo pro trabalho e perguntei pra ela, e aí dormiu bem de manhã, assim? Dormiu bem, tá, não sei o que lá, mais ou menos. Eu, por quê? Mais ou menos, porque ela... Ela, eu fiquei pensando. Aí eu falei, pensando ou fritando? Aí ela mandou o emojizinho de ir fritando. Aí eu, sobre o quê? Aí ela, pô, mandou, não te faz, né? Não finge que não tá acontecendo nada, né? Aí eu, caraca, mulher. Beleza, então é. Então eu vou falar sobre isso. Enfim, aí passou um tempo, aí a gente combinou de encontrar num lugar e ver qual era. Porque também podia ser aquilo, né? Não, é só porque é... Porque é novidade, ou só porque tá distante e tal. E aí nos encontramos e eu ouvi sininho e vi estrelinhas. E foi incrível. Foi uma coisa, assim, que não tinha como. Ah, você nunca tinha se relacionado com mulheres? Nunca, na vida. Nunca nem imaginei, nem nada. E aí... Inclusive, não sabia nem como fazer, nem nada. Pronto, como é que faz? É, exato. Como é que faz? Como é que não machuca? Como é que vai? Como é que é? Eu vi uns filmes, pesquisei no YouTube, vi umas coisas. Né? Que eu fiz de vez de casa. Só essa pessoa, mergulho na parada. Eu vi no YouTube. É, vi uns filmes, né? De normal, assim, como acontece. E aí, fui lá. Entendeu? Entendeu? É, e fui, cara. Eu sou a pessoa que eu gosto de aprender. Sabe? Me ensina que eu sou esforçada. E também aprende na prática também. Com certeza. Muita prática. Foi um encontro de muita prática. Imagina. É, foi bastante. Então, eu saí de lá já, cara. Pô, você apatou a vida inteira, entendeu? Saí de lá muito expert. E foi incrível. Ai, foi demais. E aí, era isso. Aí, não teve volta. E aí, sete anos agora, em março. Você quer perguntar, desde a primeira vez? Desde a primeira vez, nunca mais nos separamos. Nunca mais afastamos. Aí, depois de um tempão, ela veio pro Rio. E depois de um tempão, a gente morou junto. E aí, as B.O.s todas de morar juntas, né? Moleco, moleque. Aquelas coisas, DRs todas. Mas, é muito doido, assim. Porque não é fácil, tá? É muito engraçado que a gente encontra com as pessoas. Nossa, vocês são lindas. A gente tá na maior guerra, assim. Mó DR. Ai, que paz. É, com certeza. Tudo ótimo. Não é. Não é fácil. É mais difícil com mulher que com homem. Eu acho que o gênero não tem muito a ver. É perfil de cada um, né? Não é porque a mulher é mais fácil e tal. Inevitavelmente, na maioria dos casos, tem uma identificação natural de mulher com mulher. Então, porque se eu pudesse escolher, amor, eu gostaria de mulher. Ah, mas já tentou, amor. Só tentar. Vai tentar. Eu não tentei. Vai tentar. Não procura que vai achar. Tá? Porque, gente. Mulher, a gente entende. Muito. Muito. E essa parte é isso. É boa. Né? Essa parte é aqui. Assim, na maioria dos casos. Não dá pra generalizar nada. Sim, sim. Não tô. Mas, na maioria dos casos, realmente tem uma identificação natural. É igual homem com homem também, né? Tem os papos deles, tem os jeitos deles e tal. A gente também. Então, essa troca, assim, a conversa, o olho no olho, a compreensão, já parte de um princípio, assim, duas casinhas na frente. Ao mesmo tempo, aí, entra num lugar inevitável da relação, que é a Priscila e a Fernanda. Não é porque é a mulher e mulher, homem e mulher. E aí, é o temperamento, é o psicológico de cada uma, é o jeito, é a maneira de falar, é a comunicação. Às vezes, assim, somos duas jornalistas, então, às vezes, a gente fala muito. A gente estressa muito. O psicológico é jornalista. Não, que signo? Ah, virgem. Jornalista. É, jornalista, signo. Podia ser um signo, jornalista. É todo um perfil. É verdade. Né? Então, assim, a gente brinca que, às vezes, pra acabar a DR, a gente tem que chamar o break. Porque não tem fim. É uma argumentação atrás da outra, e vem uma, e vem outra, e vem outra, e não acaba. E, sabe? Mas é de boa, assim? Ou vocês... Não. Vocês conseguem conversar de boa? Não. Na DR? É. Não, é briga. É briga, mesmo. É briga. Briga mesmo, e chateação, e choro, e sofrimento. Mas quem cede primeiro? A gente é difícil, viu, de recuar. Olha, o nosso problema é o recuo da DR. Quem volta primeiro? Tipo, não é pedir desculpa. Beleza, eu sei que eu caguei, eu sei que eu caguei. Pô, foi mal, ela também e tal. Isso acontece com mais facilidade. O problema é, mesmo depois da desculpa, voltar ao fluxo normal. Entendeu? Ao fluxo, assim, do dia a dia. Tipo, tá, desculpa, beleza. É, então, exato. Acho que é de ser humano, não é de gênero. Mas é isso. Então tem esse lado que, por um... Assim, quando tá tudo bem, né? Por um lado, óbvio, na maioria das vezes, é maravilhoso. A gente conversa muito. Porra, a gente abre garrafas e garrafas de vinho e fala da vida inteira. A gente não para de conversar um minuto. A gente toma banho grudada. A gente dorme juntas. A gente almoça juntas. Toma banho juntas. Hoje, ela chegou em casa e eu não tava, não tava... Ela chegou antes de mim e... Ai, que tristeza. Que é isso. A gente sente isso, assim, sabe? Ela chegou, ela não tá. Eu acordo, ela já saiu. A gente sente falta da outra nesse lugar, assim. Ah, mas é lindo ver o quanto vocês são super apaixonadas. A gente sente falta, assim, em todo esse tempo de relacionamento. Porque, às vezes, vai perdendo. Vai pegando a rotina. Total. E vai dando uma restriada. Então, o lado bom de falar isso, a gente verbaliza e valoriza isso. Outro dia, a gente acordou. Eu acordei, assim, 15 da manhã. Eu levantei. E antes de eu levantar, antes de eu chegar no banheiro pra me arrumar e tal, ela foi. Ela falou, ah, vou fazer xixi rapidinho. Aí, foi fazer xixi. Na volta, a gente se encontrou no quarto, 5 e 15 da manhã. E deu um abraço, assim, em silêncio, em pé. Ai, fofa. Sem falar nada. E aí, ela falou, caraca, sete anos. E a gente tem prazer em fazer isso. É isso. Um abraço aqui e fica só sentindo o calor uma da outra. Então, isso a gente tem muito, sabe? É, não, a gente é... É ridículo, gente. É ridículo. A gente fala que a gente é muito... As pessoas não têm noção. A gente, todo dia, tomou café da manhã na mesa, assim, eu aqui, ela ali. E os pezinhos entrelaçados embaixo. Comendo, falando. E a gente para e fala isso. Tem noção do que tá acontecendo? A gente tá com o pé dado. Porque a mão não pode. Porque a mão tá comendo. Mas a gente tá com o pé dado. É nesse nível. Então, tem isso que, óbvio, ajuda muito, né? É isso que traz a leveza, a magia do relacionamento. Mas tem todo o lado real. Que aí é muita construção no dia a dia. Casal, né? Casal. É isso. É um mundo criado, construído com uma bagagem. Que encontra outro mundo criado, construído com outra bagagem. Normalmente, pra conviver num espaço físico. Na massa da população, pequeno. Num espaço físico. Você tem que se esbarrar toda hora. Você tem que se olhar toda hora. Você tem que se falar toda hora. Tomar decisão todo dia sobre o rumo que vira uma empresa, aquilo ali. Ainda mais que eu não tenho mais gente envolvida. Então, assim, fácil não é. Mas justamente por isso, quando dá certo, é muito gostoso. É bom, né? E eu sou uma eterna, brega pode ser, mas uma eterna amante da convivência e do casal e do amor e da relação. Da conversa também. Da conversa. Por mais que, às vezes, eu não consiga, principalmente, me expressar direito e no tom certo. Que é muito difícil quando você tá nervosa. A terapia ajuda, né? Muito. A terapia e ter uma parceira ou um parceiro que também tá jogando junto. Sim. Sabe? O que faz a terapia. O que faz a terapia. É, exato. Inclusive, é uma terapia de casal. Entendeu? Cada um com o seu e as duas juntas. Que eu acho que o que salva o relacionamento não é o amor. É a vontade de dar certo. Sim. Porque muita gente separa amando, né? Você termina com amor. Mas quando você quer dar certo, você vai até não ter fim.